Yeah, yeah, yeah Hoje mora na voz Yeah Esse amor bandido, bebe Tá me deixando com esse bebe Esse amor bandido, bebe Tá me deixando com esse bebe E ela vem jogando, só me atiçando Sabe do meu plano pra fazer fluir Tô sentindo os danos desse lance insano E se fecho os olhos e só penso em ti Só penso em ti Yeah, yeah Só penso em ti Só penso em ti Yeah, yeah Era só um lance sem rolar paixão Nós não controlamos nosso coração Nossos corpos juntos, fogo no colchão É tão diferente nossa ligação É tão diferente a nossa ligação A gente se conecta Pode falar o que quiser meu bem Sabe que eu vim pra ficar No teu peito quem mora sou eu No teu beijo quem gosta sou eu No teu corpo quem prova sou eu Juro que o meu amor é teu No teu peito quem mora sou eu No teu peito quem mora sou eu No teu beijo quem gosta sou eu No teu corpo quem prova sou eu No teu corpo quem prova sou eu Juro que o meu amor é teu Qual foi minha nota dando de dúvida? Ixi, essa mina tá surtada Yeah, yeah Yeah, yeah RJ Natal Aô, bebê, qual foi? Brota que em casa os caô Nós resolvem depois É que eu tô com o black boy Tô vivendo em paz Fugir da prisão mental Miguel Cantor Se o assunto é dinheiro Cara, eu tamo atrás Pra viver sem estresse Churrasque na laje Eu vim do jeito moleque Eu gosto que cê dança Com minha camisa Candalo de Gabana Te mandei um áudio Já era Pode ir pra barê Quando você quiser Escrever essa pra você Sua canetada pra Bate, jogo na cama Solta a pão na raba Ela lhe misteriosa É um livro de rosa Se seu culpa é um livro Claro que eu li Ela gosta da minha camisa Amarrutada Ela gosta da minha Kenny camuflada Eu adoro o que ela veste Ela Kim Kardashian Com o Keno West Nós somos crazy Baby Esse fica lazy Baby É que eu to meio perdido Saudades do nosso amor bandido É que eu to meio perdido Saudades Do nosso amor bandido, do meio perdido, sai do nosso amor